Nós começamos lá em 2019, resgatamos, junto com o prefeito Dudu, o que era presidente da FAMURES naquele momento, a comissão dos municípios sem acesso asfáltico. Muitas pessoas já não acreditavam mais que era possível avançar nesse tema, mas a gente conseguiu mobilizar naquele momento mais de 48 municípios que não tinham a dignidade de ter o acesso asfáltico. O acesso asfáltico traz qualidade de vida, traz esperança, traz desenvolvimento e é uma dívida não de um governo, não é, Fábio? É uma dívida desde a emancipação dos municípios, começou lá em 88, 92, 96 e 2000, quando a Assembleia e o Estado aprovou a emancipação, mas infelizmente o Estado não conseguiu promover essa infraestrutura do acesso asfáltico. Então em 2019 nós tínhamos 48 municípios, começamos esse movimento com todos os prefeitos, a FAMURES liderando de forma organizada, a gente sensibilizou os nossos deputados federais, deputados estaduais, o governo do Estado mostrou a importância desse tema, que para trazer desenvolvimento, para manter a nossa população nas pequenas e médias cidades, porque ainda dessas 48, podemos dizer que a grande parte são municípios de 3 mil habitantes, 2 mil habitantes, que vivem na agricultura e tinham esse gargalo, até para receber mercadoria num município sem acesso asfáltico, você paga às vezes o dobro do frete, ou às vezes o pessoal dependendo da condição do asfalto não quer levar. Pegamos o exemplo de Garruchos, que tem 63 ou 68 quilômetros de estrada de chão. A dificuldade que essa cidade, essa localidade vive, e a gente precisa levar esse desenvolvimento. Mas acredito que os últimos governos, e falo agora no programa Avançar, o governador Eduardo Leite avançou bastante nesse, que nós temos que louvar essa ação do governo, de 48, vai restar somente 23, ainda que não contam com o anúncio do acesso asfáltico. Isso foi uma grande vitória dos municípios, da comissão da FAMURS, enfim, de todas as lideranças que batalharam, os deputados estaduais que aprovaram as reformas necessárias para que o Rio Grande do Sul tivesse, novamente, condições de ter esses investimentos tão importantes. E nós tínhamos regiões como a Amal, que tinha 10 municípios de 32, que não tinham acesso asfáltico. Então era um terço de uma região. Outras regiões com 5 municípios, 1, 3 ou 4. Então agora a gente volta a ter esperança, né, Voltares, que a gente possa, no máximo, em 4 anos, ter a solução desse problema. Eu acredito que agora, restando esses 23 municípios, há uma expectativa de um segundo avançar que possa acontecer até meados desse ano. Então mais alguns municípios podem ser incluídos nesse anúncio. A gente vem batalhando que sejam as obras viáveis possíveis, começar do menor para o maior, ou aonde começar, seja um trecho, como a gente fala lá de garruxos, que seja de 5 em 5, de 10 em 10, para que um dia o asfalto chegue até a cidade. Então eu acredito que isso é possível agora e o acesso asfáltico, volto a reiterar, é importante para trazer desenvolvimento, viabilizar o turismo, viabilizar a vinda de empresas, e as cidades que vivem na agricultura, permitir que o jovem, né, que as famílias possam continuar morando lá. O acesso viabiliza que você possa se comunicar com a sua cidade polo e continuar morando lá, porque a agricultura, hoje, Voltares, as cidades pequenas, uma vez os pais incentivavam o jovem, aí a cidade maior, para buscar a oportunidade. E hoje não, nós temos pequenas e médias empresas no campo. Exemplo lá de Barra do Rio Azul, nós somos o 35º maior produtor de suínos do Rio Grande do Sul. Então são pequenas empresas que estão instaladas lá no interior do campo, onde o pessoal tem rendas que varia de 5 mil reais até 200 mil reais em uma propriedade. Então é uma empresa, e hoje a gente não chama mais o agricultor, o colono, nós falamos que é o empresário rural, que está lá desenvolvendo e ajudando a movimentar o nosso Rio Grande do Sul.